Colores canadenses, forças... Presença ilustre, muito importante aqui. E aí? Beleza? Só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Seguinte, cara, eu tava conversando com a galera, já recortem isso e tal. É... Assim, provavelmente vai ter a caçação do Arthur. Tô sendo bem honesto. É... Eu gravei vídeo agora nos outros canais, no Instagram e tal. Saiu vídeo no canal azul do MBL. Provavelmente o Arthur será caçado, mantendo-se a situação atual. E aí, eu acho que assim, já passou... Beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda. Tá? Beleza. Agora, vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque é baseado no teu medo. No teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então, quem fala, ah, é legal, o Roque, governador... Foda-se! Foda-se! Foda-se as eleições. Eu tô cagando pras eleições. Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto. Lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por oito anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, ah, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! E aí ele tá sendo caçado! Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já! Já deu o luto! Já deu, ai, olha só, desculpa, já deu! Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos! Caralho! Acorda, porra! Eu vou, Manjo, vai passar instruções aí. Sei lá, vai pro Telegram do MBL, não sei, manda, vai, bota aí na tela o Telegram do MBL, eu vou passar instruções lá.